pronto gravando, gente, pra quem tá pegando pela gravação então, a gente não gravou a nossa abertura tá, então assim resumindo, estamos muito felizes em estar aqui, e a Stephanie tava começando a falar mas foi só isso por enquanto, sei que tem gente que vê depois gravado era só assim, a nossa apresentação e o nosso nossa alegria em começar esse novo projeto sobre a Lala vai lá bom, então que bom que eu tava no comecinho que aí não fico muito repetitiva então tudo começou com estranhamento de receber como material didático né, essas evidências acadêmicas do yoga escritos por homens sobre o corpo do homem e e é estranho isso, observando inclusive aqui no ocidente vendo que a maior parte das praticantes, né, dos praticantes são mulheres e dos professores e gurus conhecidos, mestres conhecidos, são homens tendo que lá atrás, né, quando o yoga ele se fundamentou ele se fundamentou no tantra havia ali a veneração das deusas e da sensibilidade intrínseca do corpo da mulher e em algum momento né, isso se perdeu na história as mulheres foram caladas e aí a gente descobre através de um texto que eu quero trazer aqui também pra gente porque é um texto que tá disponível lá no site da Esvarupa aberto um texto bem curtinho bem fácil de ler e fala o título é um questionamento as mulheres podem se tornar ascetas e ascetas são mulheres renunciantes né, que renuncia a vida familiar pra viver uma vida espiritual e será que elas têm direito já começa o título aí fazendo esse questionamento que já incomoda um pouco ué, por que que eu não teria esse direito né e nesse texto aparece o nome da Lala como uma mulher importantíssima e quando a gente entra em contato com esse nome a gente fala opa é uma mulher não só praticante mas uma poetisa e que tem poemas dela espalhados por aí e várias pessoas fizeram compilados desses poemas e quando a gente tava na Índia esse ano a gente tava numa livraria que o Marquinhos ele sempre gosta de ir nessa livraria quando tá lá em Richcast e a gente tava lá ele falou olha aqui editora da Penguin e aí a gente tava olhando ali e tal e eu achei esse livro aqui falei caramba olha esse livro olha a grossura dele e é um livro com aquela folhinha meio de papel assim sabe de bem é um papel não sei como falar isso mas é gostoso de tocar parece assim meio antigo assim e aí a gente comprou e começou a folhar e viu que não tem só os poemas da Lala mas um panorama histórico muito muito interessante é a introdução dele fala esse panorama e histórico das religiões dos movimentos do tantra do yoga e a gente quer trazer um pouquinho disso aqui marcando não só esse início de tradução pro português pra gente poder entrar na academia né com escrito por mulher sobre o corpo da mulher finalmente mas também pra gente estar juntas aqui juntos falando sobre isso se deparando com isso né então é muito importante esse movimento de estarmos aqui a gente como o Marquinhos falou tem uma interrupção não só da programação aí de vocês que fazem parte do programa dele mas é uma interrupção de um movimento que que segue um padrão então vamos trazer outro material de estudo aqui né complementar muito bem então vamos começar né vamos começar eu vou compartilhar a tela a gente separou então trechos desse livro e aí eu fui colocando aqui esses trechos em slides pra que vocês possam ler junto comigo deixa eu compartilhar aqui uma baguncinha de janelas aqui pra cima começando muito bem tá vendo opa saí tá vendo né sim vou deixar assim se eu faço se eu faço assim eu saio né sai deixa como tá tá bom muito bem então essa é a cara aqui do livro essa barra aqui embaixo tá aparecendo ou não ela tá tá cobrindo o livro né não não tá ela sumiu ah então tá beleza beleza então tá começa aqui o livro e o texto que eu falei pra vocês que tá lá no site da Esvarupa é esse aqui as mulheres têm o direito de se tornarem as setas da Daniela Bevilacqua ela é uma italiana estudiosa tem mestrado doutorado e e ela faz um estudo sobre esse tema que a Lala tá inserida então eu queria trazer alguns trechinhos desse texto só pra gente se contextualizar por que que a gente tá aqui então vamos começar nesse texto começa a falar sobre as mulheres em fontes bramânicas só um parênteses aqui tá as fontes bramânicas é aquelas fontes mais antiga então é a cultura mais antiga aqui da Índia e e aí ela vai pegar estudos antropológicos e vai trazer pra gente e depois estudos inclusive que foram é a base pra que os estudos do yoga fossem acontecendo é Marquinhos se você quiser me interromper qualquer hora me interrompa é eu acho que é importante dizer que as fontes bramânicas são aquelas que reconhecem no bramani na figura do sacerdote bramani a sua autoridade máxima como os vedas por exemplo o período dos vedas eles reconhecem no bramani o sacerdote a sua autoridade e aí isso significa que existe uma estratificação de castas né então o bramani é a casta dominante é o sacerdote seguido pelos chátrias que são os guerreiros e os governantes seguido dos comerciantes e por fim enfim aqueles trabalhadores e os sem casta mas tem ali nos bramani a casta dominante porque eles são detentores do conhecimento né isso é uma coisa importante então por que que o bramani é o topo dali das castas ele não é o mais rico né mas ele detém o conhecimento e nesse período esse tipo de conhecimento desse tipo né que eles estão tratando é uma coisa muito importante é o bramani que tem acesso aos deuses tá então é importante a gente pensar nisso porque existe uma uma religião chamada bramanismo que é o que vai dar origem depois muito muito tempo depois ao hinduísmo mas que nessa época não tinha esse nome ainda então se chama de bramanismo onde o sacerdote é quem detém assim a intermediação ou a capacidade de fazer com que as invocações de qualquer pessoa cheguem até os deuses né e aí isso enfim dá origem a muitas questões né e algumas delas são colocadas aqui que a gente vai ver e qualquer coisa a gente vai fazendo outros comentários também sobre isso é e também é importante dizer que os bramanis eram os homens e tem as famílias bramanis né mas aqui quando fala em pontes bramânicas tem a ver com a dominação da palavra quem tem a dominação da palavra da escrita somente eram os homens bramanis né a Lala por exemplo ela era de família bramani então a família dela era uma família estudada né que tinha esse domínio dos estudos mais precisamente os homens da família e só um parênteses também né eu convidei o Marquinhos para colaborar aqui justamente porque ele como um homem e tem essa inclinação com os estudos e pode colaborar muito aqui com a gente com esses conhecimentos e eu gosto de dizer uma coisa que eu vi num podcast que eu não vou saber trazer referência aqui que eu esqueci o nome dela que é muito bom mas depois eu posso compartilhar lá no nosso grupo e não sou eu que vou dar o empoderamento né para a mulher é o conhecimento que dá o empoderamento então estamos aqui adquirindo um pouco mais de conhecimento vamos lá então vamos ler junto aqui é devido aos processos de menstruação e parto que as mulheres são consideradas inatamente impuras e pecadoras e portanto sem inclinação natural para o dharma não vão ficando com raiva aí se aguentem a viúvez é considerada particularmente poluente e desfavorável pois uma viúva é percebida como não tendo sido forte o suficiente para garantir a longevidade do seu marido em Manushmriti que é um texto que a gente eu vou apresentar uma linha do tempo para a gente ver onde é que está esse texto é é um texto que antecede os Yoga Sutras de Patanjali as mulheres as mulheres devem seguir um dharma específico que depende de sua natureza e que é totalmente realizado por meio do casamento da vida familiar e da criação de crianças ainda nesse texto quando criança ela deve permanecer sobre o controle de seu pai quando jovem sob o comando de seu marido e quando seu marido está morto sob o comando de seus filhos ela nunca deve procurar viver de forma independente todos os outros dois de cima também estão no mesmo texto então tudo isso está dentro desse Manu Smriti que também é conhecido como o código de leis de Manu que às vezes a gente já ouviu falar por esse nome e aqui eu vou trazer um pouquinho sobre a presença das mulheres no campo religioso uma perspectiva histórica é algo breve tá gente depois a gente já entra no nosso livro apesar desses pressupostos normativos há evidências na literatura indiana de que as mulheres foram capazes de empreender caminhos asséticos em várias correntes religiosas especialmente aquelas baseadas no princípio feminino e naquelas voltadas para Bhakti que é aquele movimento da devoção uma prática da devoção as antigas Upanishads retratavam as mulheres como intelectuais e especialistas em assuntos religiosos descrições de mulheres como filósofas eremitas e renunciantes estão presentes no Mahabharata no Hamayana no Kata Kata Sarets Tagara mas também em dramas e poemas sânscritos então aqui mostra que sim elas têm inclinação para esse para essa prática religiosa pela prática espiritual quer falar não vou seguir então aqui fala um pouquinho do Bhakti as correntes Bhakti que se espalharam por diferentes regiões indianas desde o século 7 8 do século 8 da era comum deram importância à devoção e à entrega a Deus por um caminho baseado no amor onde a mediação de brahmanis e textos sânscritos não eram necessários como moksha liberação dependia de Deus e todos os seres humanos eram considerados iguais perante a Deus teoricamente gênero e status não eram fatores discriminatórios para seguir a corrente Bhakti portanto à medida que o devocionalismo se tornou central para a religiosidade das mulheres elas passaram a ter o direito de participar ativamente das atividades religiosas às vezes parece tão óbvio né mas precisou de movimentos para garantir a autenticidade dessa participação agora a gente vai entrar mais no movimento que a Lala estava inserida chaktismo e tantrismo outra corrente que aceitou mulheres foi formada por grupos chakta Denton que é esse autor define chaktismo como a adoração da deusa e o tantrismo como a adoração do feminino por meio de formas rituais de indulgência sensual e busca de poderes ocultos essas correntes religiosas consideram chakti o poder de deus personificada como uma deusa e aqui foi quando a gente leu pode falar um parênteses porque para a gente não se perder muito assim existem aquelas menções né existe aquele aquele ideal do brahmanismo intermediado por um sacerdote brahman quem detém o conhecimento é o brahman o brahman apesar de ser uma família brahman quem detém quem é o sacerdote é um homem sacerdote e tal isso foi assim se perpetuando dentro do brahmanismo porque o brahmanismo ele é uma coisa contínua tem muitos textos conhecidos por nós que estão inseridos dentro do brahmanismo como por exemplo o Bhagavad Gita um exemplo desses os yoga sutras de Patanjali também estão inseridos dentro desse contexto mas outros assim tipo o código de leis de Manu que teoricamente não tem muito a ver com yoga mas ele é um código de leis mas ele tem a ver com yoga no sentido de que ele usa algumas alguns elementos que são comuns ao yoga por isso que o código de leis de Manu ou Manu Smriti ele acaba sendo muito mencionado porque ele assim ele cria um cenário cultural e até assim legislativo porque ele diz ali que se há algum tipo de crime e aí além daquelas coisas que estavam escritas ali por exemplo se alguém mata a vaca de um brahmane ele vai ter uma punição muito maior do que alguém que mata uma mulher ou de alguém que mata uma pessoa sem casta então essas coisas aparecem lá está escrito ali a penitência as penitências são completamente diferentes desproporcionais e tal e precisa de muito tempo dentro dessa história pelo menos da história conhecida porque tem muita história desconhecida tem muitos movimentos florestais muitos movimentos fora dessa fora da cultura dominante que a gente provavelmente não tem muitas notícias mas daquilo que a gente tem registro precisou de muito tempo porque o bhakti e o tantrismo estão aparecendo ali só perto do século sexto oitavo já depois de cristo enquanto que o brahmanismo está lá desde os vedas mil e quinhentos anos antes de cristo então precisou de muito tempo para isso poder começar a ter assim pelo menos registros de um de uma aceitação ou assim no caso do bhakti está mais ligado a uma aceitação já que todos são iguais perante a Deus nessa visão bhakti mas no tantrismo aí já é um pouco diferente porque não é só uma aceitação mas é uma priorização né assim é uma é colocar o feminino no centro o bhakti aparece ali como sendo a força ou o poder principal onde as coisas todas são são apoiadas pronto e aqui foi quando a gente leu sobre Lala vocês vão ver aparecendo de diversas maneiras o nome dela e de fato ela é conhecida com diversos nomes então tem Lala Jvari Lala Dev vários tipos e a gente já vai ver o que que é o autor ele 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 do nosso livro ele decidiu ficar com Lala Dev e vai falar um pouquinho sobre o significado do nome bom aqui no texto da Daniela ela traz uma biografia e no outro texto traz de um jeitinho um pouco mais detalhado outra vida exemplar que ele estava dando exemplos de vida ela né estava dando exemplo de vidas de mulheres acetas outra vida exemplar é de Lala Jvari século 14 uma mulher brâmane da Cachimira e foi expulsa de seu lar conjugal por sua sogra porque nunca teve filhos e tinha um profundo espírito religioso e independente em vez de voltar para sua casa natal Lala decidiu assumir a vida de uma mulher renunciante tântrica praticando yoga ela começou uma vida errante vestindo poucas roupas seguindo o caminho da mão esquerda da tradição tântrica usando vinho e carne em suas ofertas religiosas você quer falar um pouquinho aqui sobre esse caminho da mão esquerda é então sim porque o caminho da mão esquerda no tântra ele é um caminho que visa assim conscientemente né fazer práticas que são chocantes dentro daquela daquele contexto daquela sociedade são práticas assim que são completamente proibidas né dentro daquele contexto e justamente por isso feitas aqui como por exemplo o uso de substâncias como o álcool ou provavelmente também outros tipos de substâncias entorpecentes uso de carne né uso de práticas sexuais e também e também a realização dessas práticas próximas à morte ou em campos de cremação ou usando cadáveres né assim usando crânios e essas coisas então uso de substâncias entorpecentes o consumo de carne a questão do sexo ritualístico e essa prática assim próxima à morte são assim elementos absolutamente recusados proibidos e proibidos pelo brahmanismo então é uma forma assim de de mostrar que existe um outro caminho né de mostrar de fato que tem uma outra via e ir naquilo que é mais chocante mesmo porque imagina a gente fala aqui agora e talvez seja muito fácil assim pra gente se deparar com isso mas se a gente volta pro século quatorze ou se a gente volta pro século sexto né onde essas coisas são feitas dentro daquele tipo de sociedade né completamente conservadora completamente machista completamente normativa completamente moralista como são em geral as religiões e foram principalmente nas suas épocas né mais áureas as religiões estão meio em decadência né praticamente todas hoje em dia e esse tipo de afronta era uma coisa assim muito absurda porque porque essas pessoas elas estavam lá no mesmo lugar né essas pessoas que comiam carne talvez elas tenham aprendido quando mais novas a proibição de não comer e fazer aquele ato era era uma era uma coisa muito intensa provavelmente pra elas também né aquelas que estavam fazendo elas não faziam só pra provocar os outros mas elas faziam também pra provocar a si mesmas por isso que elas estavam inseridas dentro daquele contexto também muito provavelmente né então era algo assim que rompia pra elas próprias do ritual então elas não estavam fazendo aquilo só pra provocar os outros né mas justamente por estar inseridas nesse mesmo tipo de ambiente elas faziam esses tipos de práticas pra que elas próprias pudessem assim lidar e expulsar né essa essa cultura carregada de tantos elementos que já não faziam mais sentido pra eles mas acho que é um pouco por aí que vem as práticas tântricas nesse sentido principalmente da mão esquerda então assim já dá pra ver o cenário aqui assim né então ela já ela foi expulsa do celular conjugal porque ela não deu filhos pra família e ela tinha essa inclinação espiritual tudo isso era mal visto e ela foi expulsa né então ao invés de voltar pra sua família natal ela resolveu seguir o caminho do tantrismo e isso perante a sociedade né é um grande choque então imagina o que essa mulher viveu e passou e e chega até hoje né então a voz dela tá chegando aqui pra nós então às vezes a gente se depara com esses desafios assim na vida e eu vejo ela como uma grande inspiração pra poder seguir as suas aspirações mais íntimas aqui aqui eu coloquei a linha do tempo depois justamente porque a gente foi vendo os termos e agora a gente joga eles aqui pra linha do tempo antes a gente iria ver os termos ia ficar meio perdido depois a gente ia se lembrar exatamente onde a gente tava então os vedas né aqui começando pelos vedas e aí a gente comentou aqui os brahmanas né e aqui a Kato Upanishad né então o momento que aparece o yoga aqui no texto e a gente comentou aqui sobre o Manushmriti que é os códigos de lei de Manu então tem de 1500 antes da era comum né aqui pro século terceiro então realmente né tem um grande período e logo depois vem Yoga Sutra de Patanjali logo depois né século depois e aí vem Bhakti tá aqui os primeiros tantras estão aqui e aqui estão os textos clássicos que a gente conhece hoje em dia tá então acho que é interessante a gente olhar essa linha do tempo e nessa linha do tempo tantra do começo dos tantras dos primeiros tantras até os textos de Hatha Yoga passam também muitos séculos passam cinco séculos até começar a aparecer cinco séculos é muita coisa e até os textos o Hatha Pradipika mais conhecido de todos passa praticamente mil anos né então é é muita coisa assim entre um período e outro e aqui são as evidências acadêmicas né é tudo muito incerto é porque não tinha como provar né as práticas quando elas de fato começaram enfim principalmente essas práticas isoladas da sociedade florestais né e aqui estão as evidências acadêmicas e hoje eu vejo assim a gente está fazendo história a gente está traduzindo um texto para o português para poder entrar nessa linha do tempo né com a voz da mulher então eu acho isso importantíssimo vamos lá então finalmente o nosso livro aqui eu trouxe o índice para a gente dar uma olhada como é que ele funciona ele tem muita coisa interessante tá a gente só tem quatro encontros e eu vou tentar sistematizar ao máximo mas a gente vai começar com esse item um e vai trazer um contexto histórico e já vamos trazer poemas linkando esse momento da história com o que a Lala está vivendo então a gente vai começar com esse item um mas tem todos os poemas dela são cento e cento e cinquenta mais ou menos tá é muito poema eu depois eu dou o número certinho para vocês e aí tem as notas do autor enfim vamos lá então a gente começa no item um então é Lala Dev vida poesia e contexto histórico no coloquial significa avó Lala mas literalmente significa Lala o útero uma designação que a conecta as deusas mães cujos cultos a fecundidade e a abundância formam um substrato profundo da vida religiosa indiana então se a gente pegar lá atrás inclusive os Vedas me corrija se eu estiver errada nos Vedas havia ali nas orações sobre a a fertilidade da terra sobre a abundância da terra pedindo aos ventos da mãe natureza para que houvesse essa abundância do alimento então a raiz da religião indiana vem a esse culto da fecundidade da abundância e e aí isso foi sendo reavivado ali no tantra no bhakti essa representação feminina como uma fonte de vida de nutrição seguimos aqui eu já trago um poema Lala Lala ensina o teatro de sua devoção em diferentes registros ela anseia ela exige ela lamenta ela pode ser espinhosa e irritada com o divino mas ainda assim se lança a sua misericórdia e canta uma paixão descarada como no poema 47 à medida que o luar se desvanecia chamei a louca aliviei sua dor com o amor de Deus é Lala é Lala gritei acordando a amada me misturei com ele e me afoguei em um lago cristalino então lógico que aqui está tendo o meu tom é muito diferente um poema ser proclamado pela própria autora mas é muito interessante ver essa característica de ser espinhosa irritada com o divino que grita é Lala é Lala e a gente nós assim mulheres podem se identificar um pouco com isso de que às vezes a gente reprime a raiva o grito e aqui ela traz muito isso a senhora ela está tem um paradoxo aí que ela fica renunciando ao sistema religioso mas ao mesmo tempo reverencia a espiritualidade é muito bonito de ver ela é muito revolucionária né então quando a gente vai vendo os poemas dela são poemas que fazem críticas a alguns elementos mas eles também proclamam outros né então existe assim uma existe uma conexão né dá pra ver assim através dos poemas que ela coloca uma conexão muito profunda com a própria experiência dela eu acho que uma das coisas mais interessantes mais importantes do que ela faz aqui né é colocar sua espiritualidade em forma de poemas como assim praticamente nenhum outro texto faz pelo menos que a gente tenha conhecimento e a gente sabe bem hoje em dia que há certas coisas que só podem ser ditas em formas de poemas né e não em formas assim de frases acadêmicas ou afirmativas o poema ele tem assim essa capacidade de transmitir um pouco da própria experiência que a pessoa tá ali né pelo menos essa essa é a intenção e eu acho que é importante a gente ler Lala com esse olhar né olhar assim de captar um pouco assim de qual era o sentimento a Bárbara pergunta o poema é o branco sim o de cima é uma interpretação do tradutor do livro que não é só um tradutor mas ele é um grande estudioso de Lala e da Cachimira e tudo então ele é super reconhecido e tem comentários muito interessantes e é importante ler junto com esses comentários dele assim porque nos dá um pouco mais de embasamento pra pra chegar no poema e então a gente tem claro essas barreiras né estamos aqui lendo um poema em português tá bom que foi traduzido do inglês tá bom e esse poema traduzido por inglês ele foi traduzido da língua Cachimiri lá do século 14 por alguém aqui do século 20 21 sei lá exatamente quando o cara fez isso e pra chegar né até ele na sua tradução pra passar do século 14 até agora isso precisou ser mantido vivo e tudo que é mantido vivo ao longo de tanto tempo né sofre também suas alterações então a gente tá tendo aqui um contato com aquilo né com a transformação do próprio espírito original do poema de Lala né olhando aqui pra ele em português eu acho que uma das dos desafios desse projeto livro Lala é a gente justamente isso aqui é uma primeira apresentação né é um primeiro ensaio é um primeiro contato isso aqui traduzir poemas é uma coisa que requer assim um tanto de se debruçar sobre ele de ler reler né escolha das palavras e a sonoridade disso tudo mas aqui a gente tá querendo trazer uma primeira um primeiro olhar pra tudo isso e claro isso vai virar um grande projeto ao longo dos próximos anos eu acho que você tocou num ponto que que eu já tava me esquecendo de dizer que desses livros clássicos que a gente tem eu acho que tem um papel muito bom benéfico que é bem da característica assim do homem que é de sistematizar é interessante né a gente pegar didaticamente e ter ali uma sistematização do yoga as técnicas descritas como técnica há um caminho aí didático né agora Lala ela vai trazer nessa linguagem poética o subjetivo né e a sensação né então aqui a gente tá tratando dessa experiência que você falou e e é importante falar isso porque o yoga no cenário moderno né ele foi ganhando características de de finalidades biomecânicas né de concentração mental a Lala traz aqui o o caminho dela particularmente espiritual né e aí a gente vai pegar alguns poemas aqui dela falando sobre o corpo e e essa relação do corpo no caminho espiritual não só o corpo como matéria né então pra gente se lembrar a raiz de como tudo isso começou e o que a gente tá fazendo aqui né hoje em dia é porque pra gente pegar os textos principais ali os textos mais conhecidos e tal é pra gente conseguir encontrar os elementos mais essenciais assim daquilo que podem estar se referindo a sensações da prática que no fundo é o que mais nos interessa na pesquisa né encontrar o que que tem de prático ali e de e de sensação relacionada com a prática transmitida naqueles livros de registros muitas vezes muito objetivos né é um tipo de leitura difícil de fazer Lala coloca que isso em primeiro lugar né assim né como protagonista da sua escrita e aí a gente vê pelos comentários aqui do chat né como essas coisas despertam quem é a louca quem é a amada porque a amada tá com letra maiúscula né aliviou sua dor com o amor de Deus enfim quer dizer isso já faz a gente começar a refletir e talvez a gente não precise né chegar a nenhuma conclusão com isso mas se a gente fica com esse poema um tempo e lê lê de novo lê de novo lê de novo como uma poesia deve ser né assim é a gente vai entrando em círculos circuitos reflexões que levam uma outra enfim é legal ver alguns poemas mais também pra gente ir pegando um pouco do jeito que ela coloca as coisas é muito legal né porque são os poemas dela são assim bem curtinhos né sempre esse tamanho e já gera vários questionamentos e eu acredito que um bom questionamento é melhor é mais útil do que boas respostas então vamos ficando com esses questionamentos aí opa voltou aqui esses poemas tendem tanto a exigir que o divino se revele quanto quanto a reclamar de sua onipresença desconcertante e multiforme zombam do erudito que substitui a experiência pelas escrituras e do sacerdote que a aprisiona o seu Deus numa rotina de orações também rejeitam a austera mortificação do corpo do renunciante então ela critica inclusive os praticantes a o movimento ela questiona a presença onipresença desconcertante e multiforme então é interessante isso porque às vezes você segue um caminho espiritual religioso e e não questiona né mas será que aquilo tá fazendo sentido pra você ela procura sentido nas coisas e e isso é muito interessante a austera mortificação do corpo do renunciante né porque muitos dos acetas ou alguns dos acetas algumas linhas de acetismo elas usavam ou elas interpretavam a palavra tapas né que significa literalmente calor e que muitas vezes dentro do santrismo vai ser assim esse calor da devoção ou esse calor ou esse fogo do desejo por algo né mas eles interpretam isso como essas austeridades né que vão levar a mortificações como por exemplo aquelas pessoas ficam com o braço levantado a vida inteira ou que ficam numa perna só a vida inteira né enfim que adotam esse tipo de comportamento como uma forma de como uma forma mesmo de controlar sua mente né como uma forma de se aproximar do que eles acreditam como sendo assim um diálogo com o divino ou uma forma de alcançar estados né especiais da mente e tal mas assim será né isso é uma questão que é colocada você saiu daquela página ai meu Deus me perdi aqui gente não sei como é que fui parar aqui ai meu Deus sabe quando você joga o mouse pra cima é no chrome na internet cadê essa parte aqui peraí seguimos eu fui olhar a hora ah pronto caramba pois é passa rápido vai mais um poema ainda em outros poemas ela transmite os ensinamentos que são fruto da sua experiência estes poemas pretendem renovar o imediatismo da vida cotidiana colocando-a no contexto da eternidade para redimir o eu do casulo do narcisismo e libertá-lo para os outros no poema 105 ela imagina o divino como uma rede que prende o indivíduo por dentro a graça movendo-se cautelosamente para ser valorizada nesta vida em vez de adiada como uma recompensa oferecida na vida após-morte veja como ele entra na sua pele dentro dos seus ossos se você não pode vê-lo enquanto estiver vivo não espere uma visão especial quando estiver morto para o mundo exterior Laladev aqui ele fala Laladev é indiscutivelmente a figura espiritual e literária mais conhecida da Caximira na Caximira ela é venerada tanto por hindus quanto por muçulmanos há quase sete séculos olha que importante isso e a voz dela foi calada a gente foi saber dela outro dia recentemente na medida em que Lala incorpora uma identidade da Caximira se não a identidade da Caximira uma batalha tem sido travada em torno dela por vários pretendentes sob as bandeiras da autenticidade e da historicidade embora os historiadores da Caximira tenham produzido numerosos registros do passado recente de seu país entre os séculos XV e XVII nenhum deles menciona Lala eles estavam preocupados com documentação das fortunas dos alianças políticas eram esses os documentos que estavam escritos lá no texto nenhum menciona Lala um pouquinho da biografia para a gente trazer aqui a fala deles sobre ela tudo que sabemos sobre sua vida foi comunicado oralmente por meio de lendas a cronologia esquelética que possuímos deriva de crônicas persas escritas no século XVIII quase quatro séculos após sua morte examinando as evidências das lendas e das crônicas os estudiosos modernos sugeriram que ela nasceu em 1301 ou entre 1317 e 1320 em Sempor perto de Pampor ou em Pandrentan perto de Srinagar Acredita-se que ela tenha morrido em 1373 então mais ou menos aí 50 70 anos embora ninguém saiba ao certo onde o túmulo atribuído a ela em Bishbehara me desculpem a pronúncia parece ser de origem muito posterior o túmulo que está lá parece de uma origem muito posterior os detalhes da sua infância cristalizaram-se numa narrativa arquetípica da jovem compreendida com aspirações espirituais nascida em uma família brâmani casou-se aos 12 anos como era costume em uma família que morava em Pampori ela recebeu um novo nome Padmavati mas permaneceu lala aos seus próprios olhos sua vida doméstica era conturbada suspeitando de suas absorções meditativas e visitas a santuários seu marido a tratou cruelmente sua sogra muitas vezes a deixava passar fome tem até um um provérbio que fala quando uma citação popular que que fala assim ah se você as pessoas da Cachimira falam que eu tô não vou achar aqui agora mas se você não come isso não come aquilo vai passar fome que nem lala alguma coisa assim sabe é bem característico que ela passava fome ela era cruelmente maltratada aos 26 anos lala renunciou ao lar e a família e foi até o santo Shaiva Sedboyu ou Sidaha bom não vou ficar falando os nomes errados aqui pedindo para ser aceita como discípula ele se tornou seu guru e a instruiu no caminho espiritual mais um poema como discípula ela estava segura sob a proteção de seu guru suas verdadeiras provações só começaram depois que ela deixou a casa de seu guru e partiu sozinha sem nenhuma armadura contra toda força de sanção social como ela diz no poema 92 eles me açoitam com insultos me fazem serenatas com maldições o latido deles não significa nada para mim mesmo que eles viessem com flores da alma para oferecer eu não poderia me importar menos intocada eu sigo em frente a gente chega às oito horas agora e tem muito mais é vamos ler mais um poema vamos ver o chaivismo da Cachimira recomenda a transmutação de todas as observações externas em visualizações e experimentos de consciência de modo que aqui é interessante o ídolo seja substituído pela imagem mental e o sacrifício de um animal pela extinção deliberada dos apetites inferiores com este espírito no poema 61 Lala rejeita os elementos físicos convencionais da adoração em favor da profundidade meditativa Grama Kuxa que é aquela palha né flores sementes de gergelim lamparina água é apenas mais uma lista para quem ouviu realmente ouviu seu professor todos os dias ele afunda mais em xambu Iva liberta-se da armadilha de ação e reação ele não sofrerá o nascimento novamente eu acho isso especialmente assim interessante né porque ela por mais que ela critique tudo isso e olhe de uma perspectiva muito revolucionária mesmo questionadora é ela não está completamente fora das coisas né então ela está falando do ciclo de renascimentos ela está falando dessa dessa desse ideal de não renascer né ela está dentro ali do karma que é essa armadilha da ação e reação e isso é muito intrigante assim quando a gente pega os textos porque a gente vai falar tá essas pessoas revolucionárias elas estão assim jogando tudo que elas conheciam para o lixo não estão na verdade né então alguns poemas parece que estão outros parece que não estão ela está falando do karma ela está inserida na culturalmente né no na nas leis do karma ela está inserida culturalmente no ciclo de renascimentos na roda de samsara mas ao mesmo tempo criticando o protocolo né então assim não basta uma esteira de grama cuxa sementes de gergelim a lamparina acesa de tal jeito a água aqui quer dizer toda aquela parafernália que um ritual propõe né assim os rituais védicos tem toda ali uma coisa precisa ser desse jeito desse tá tudo assim isso é só uma lista né isso é só uma lista de coisas mas tem alguma coisa ali que está por trás disso né então eu acho intrigante eu acho interessante olhar isso e ver como ela como ele está dizendo aqui né o tradutor e se for pegar o poema anterior também é ver assim como ela numa linguagem muito mais moderna como ela tenta escapar assim daquilo que é a idealização muitas vezes apresentada por esses protocolos né quando ela fala ali o que adianta você ter a sua iluminação após a morte como assim tá bom você vive a sua vida inteira aqui em busca de um ideal que você nem sabe se vai acontecer quando você morrer busca alguma coisa pra você viver agora né então essa eu fico vendo assim muito como esse contraponto entre um ideal que é colocado muitas vezes como objetivo de vida e sua vida é toda vivida em prol desse ideal contra um real do que está de fato acontecendo aqui né o que está me acontecendo com esse meu corpo o tantra traz essa valorização do corpo e ela coloca muito isso em evidência me fez lembrar inclusive aquele ritual do fogo que a gente participou da Índia e que o Swami ele fala que tinha toda parafernália lá todos os objetos todos os símbolos e tal e ele falou assim olha não adianta nada ficar fazendo tudo isso que eu estou fazendo ele fica o tempo inteiro lá mexendo se você não tiver com a sua mente e aí ele colocou a mente no coração né e aí você que estava traduzindo lá na hora até falou olha só que interessante né você não colocou a mente aqui colocou a mente aqui e isso me marcou demais também assim porque o que está atrás dessa ação né é uma intenção né é a sua atitude né essa sua postura interna né essa mente que está no coração então é muito legal porque ela já é uma mulher que faz todo esse movimento e aí ela chega lá naquele meio todo e questiona tudo como é como está acontecendo né ela diferente de muitas mulheres que no texto das mulheres acetas que acabam seguindo a vida espiritual só para se livrar de um casamento conturbado de repente elas largam e falam vou ser renunciante porque assim eu posso experimentar um pouco da liberdade ela não ela realmente estava ali inclinada mergulhada nessa história e então é um material muito muito rico assim que fala muito sobre como as coisas ainda funcionam nesses meios religiosos e e os nossos caminhos particulares espirituais também quando a gente vê a gente se apega a crenças a dogmas ao que é certo o que é errado o que é bom o que é ruim e ela está ali gritando ela está ali na contramão do sistema né rompendo padrões então é muito é muito inspirador posso interromper o compartilhamento pode interrompi gostaram tem muita coisa tem muita coisa só o começo mesmo de fato é só o começo tem um grupo né tem um grupo de whatsapp eu sei que eu não mandei esse link do grupo para quem está no meu grupo mas para quem quer continuar tendo contato e a gente vai compartilhando lá poemas enfim possíveis continuações das reflexões porque eu acho que isso dá muita margem para reflexões e comentários né tem um grupo só da Lala eu vou colocar aqui o link no chat ok e vocês podem entrar nesse grupo da Lala por aqui tá se não manda mensagem para a gente a gente vai passando o link para vocês quando é o próximo encontro boa pergunta teoricamente é na primeira segunda do próximo mês mas eu acho que pode ser teoricamente então seria dia 6 de maio tá tá bom daqui um mês a gente teria nosso próximo encontro teremos nosso próximo encontro e aí avançando um pouquinho nos poemas andando um pouquinho mais pela tudo isso é a introdução do livro tá então assim é legal ir pela introdução do livro porque ele vai dando essas explicações e pondo os poemas pertinentes a essa a essa explicação depois tem o corpo principal do livro com os poemas soltos ali mas para um primeiro contato os poemas soltos são meio soltos demais assim a gente também está tentando entender a gente também está tentando entrar em contato com isso agora então assim é tudo novo para a gente também a gente vai seguindo juntos sarra nessa leitura tá bom pegaram o link aí vou pôr de novo porque depois teve mais mensagens se alguém está vendo pela gravação pede o link aqui ou se eu conseguir colocar se tiver algum jeito de colocar no vídeo eu põe se não manda a mensagem para a gente a gente passa tá bom o que mais a gente acabou não conseguindo abrir para as pessoas comentar e assim a gente pode usar esse grupo para isso até para a gente gerar essa essa discussão os questionamentos e tudo mais então quero agradecer aqui a companhia a presença foi muito especial de novo é um primeiro contato também estou eu aqui ensaiando como falar sobre tudo isso então a gente vai falar muito muito mais espero que é só o início de um grande movimento aí de resgate da voz das mulheres no tantra e no yoga valeu gente beijos beijos valeu gente valeu e no